Para que a empresa investiria em ambiente de trabalho se esses fatores não são capazes de motivar ou de aumentar a produtividade? Um outro autor ainda que a gente pode também resgatar do século XX é um autor conhecido como Herzberg, que falou sobre a teoria dos dois fatores, ou fatores higiênicos e motivacionais. O que é a importância desses fatores para a gente? É a certeza de que a organização, por meio de fatores externos ao indivíduo, pode afetar sim em resultados para a melhoria de produtividade. Um desses fatores, que é conhecido como fator higiênico, é um fator muito conhecido da grande parte das empresas hoje. Se você pegar empresas de alta tecnologia, por exemplo, você vê que há uma preocupação muito grande com o ambiente de trabalho. Para que a empresa investiria em ambiente de trabalho se esses fatores não são capazes de motivar ou de aumentar a produtividade? A resposta é simples. O ambiente, de um modo geral, esse fator que afeta todos os empregados na organização, ele é capaz de reter, inicialmente de atrair, e numa segunda etapa, é capaz de reter os subordinados na empresa. Então, é super importante que haja investimentos como bom clima organizacional, é bom ambiente físico de trabalho, pensar em proximidade também do trabalhador com relação à empresa, o que é muito importante hoje, principalmente com o trânsito que a gente tem na cidade de São Paulo. Pensar em fatores como estabilidade, o que também é difícil diante de um cenário de crise econômica, mas pensar em fatores que façam diferença. Bons programas de benefícios, bom ambiente, condições de trabalho razoáveis, bons equipamentos, que façam com que a pessoa permaneça na organização. Então, esses fatores, por si só, deixariam o empregado na empresa, mas a questão aqui é que não necessariamente produzindo mais. Então, quando a gente fala em reter bons empregados, em reter jovens que são considerados talentos para a empresa, quando a gente fala em atrair pessoas para a organização porque eu quero inovação, obviamente eu estou pensando em fatores higiênicos. Outro fator a que Herzberg se referiu foram chamados fatores motivacionais. Esses fatores, sim, seriam capazes, de acordo com esse autor, de alavancar um processo de produtividade nas organizações. Mas, de novo, é um tipo de fator que pode atingir algumas pessoas e não necessariamente a todas. Juntando o Maslow com o Herzberg, a ideia é que as empresas pensem em estímulos diferentes e na linha de fatores motivacionais, pensando em bons planos de carreira, aquisição de conhecimentos para os empregados, que eles tenham a sensação de que eles estão se movimentando na hierarquia da empresa, qualquer que seja a forma, por alocação em projetos diferentes, por maior autonomia para eles, ou seja, uma movimentação, é sentido de movimento, é sentido de que há um crescimento para o empregado. Isso poucas empresas também capricham nessa dose, sabendo que há um estudo já feito no século passado e entendendo que há necessidade do empregado sentir com essa alavancagem dentro da organização. Isso não seria capaz de manter o empregado na empresa, mas seria capaz de fazer com que ele produzisse mais. Então, participar de projetos diferentes, ter uma expectativa de crescimento profissional, trabalhar com plano de carreira, muitas vezes, empresas que fazem isso, ter reconhecimento, que pode ser um tapinha nas costas, pode ser realmente um programa de bônus mais acentuado. Então, programas que mostram que há como, há sim, como movimentar esses empregados em busca de produtividade, que é o objetivo da empresa. Legenda Adriana Zanotto